Alô? Ei, Homero Pisadinho, é verdade que tu vai montar uma banda, pai? E aí, meu véi? É sim! Você já sabe quanto é o cachê? Homem é baratinho demais, homem! É trezentos conto! Oxente, e tua banda é o quê? É o quê? Os instrumentos? Oxe, homem! É só o teclado! Minha banda é uma banda de piseiro! Chama, papai! Vem chegando mais o sucesso do rei dos paredões! Mais uma minha, papai! Assim comigo! Olha que eu vou montar uma banda, mas é banda de piseiro! Eu já comprei o meu teclado e já tá feito o desmantelo! Eu vou montar uma banda, mas é banda de piseiro! Eu já comprei o meu teclado e vou fazer o desmantelo! Os cabas chamam na bomba e as negas botam pra cima! Vai balançando a luna na frente do paredão! Os cabas chamam na bomba e as negas botam pressão! Vai balançando a luna na frente do paredão! O meu grave tá batendo que tá rachando o chão! A caixa tá mordida, a guitarrinha e o surdão! E as novinhas balançam o rabetão! Já tão ficando louca na frente do paredão! E as novinhas balançam o rabetão! Já tá feito o desmantelo e já tá feito o desmantelo! Eu vou montar uma banda, mas é banda de piseiro! Eu já comprei o meu teclado e vou fazer o desmantelo! Os cabas chamam na bomba e as negas botam pressão! Vai balançando a bunda na frente do paredão! Os cabas chamam na bomba e as negas botam pressão! Vai balançando a bunda na frente do paredão! Olha o meu grave tá batendo que tá rachando o chão! A caixinha tá mordida, a guitarrinha e o surdão! Meu grave tá batendo, chega e tá rachando o chão! A caixinha tá mordida, a guitarrinha e o surdão! E as novinhas balançam o rabetão! Já tão ficando louca na frente do paredão! Olha aqui, as novinhas balançam o rabetão! Já tão ficando louca na frente do paredão! E a novinha balança o rabetão Dançando o piseiro com o rei dos paredão Estourou papai, mais um emirim O rei dos paredões Jama na pressão, vai, vai Vai no swing do papai que é diferente Estourou emirim Eu tenho um tal de um colega Que é metido amigão Toda festa que eu faço Ele vem me dar a mão Patrocina a cerveja Tira gosto de montão Eu já tô desconfiado Com o coração na mão Rapaz, o caba com um amigo desse Não precisa de inimigo não, viu? Sai pra lá, carniça! Mota o capacete que lá vem pedrada Pra tocar em todos os paredões O rei dos paredões chegou Bora, Fábio Produções Chama na boca, papai! Eu tenho um tal de um colega Que é metido amigão Toda festa que eu faço Ele vem me dar a mão Patrocina a cerveja Tira gosto de montão Eu já tô desconfiado Com o coração na mão Quando chega lá em casa A alegria é de montão Quando estação no carro Liga logo o paredão O carinha fica leque Parecendo um tingoré Nos bebê de cerveja Ele deu na mulher Ele deu na mulher Ele deu na mulher Rapaz, esse negócio é rádio Vou pincar a dor pra correr Respeito o rei dos paredões Eu tenho um tal de um colega Que é metido amigão Toda festa que eu faço Ele vem me dar a mão Patrocina a cerveja Tira gosto de montão Já tô desconfiado Com o coração na mão Quando chega lá em casa A alegria é de montão Quando estação no carro Liga logo o paredão O carinha fica leque Parecendo um tingoré Nos bebê de cerveja Ele deu na mulher Ele deu na mulher Ele deu na mulher Nos bebê de cerveja Ele deu na mulher O piseiro é diferente, no piseiro lá da briga é diferente, diferente, chama papai Repertório novo do rei dos paredões Segunda-feira, ai que ressaca, eu tô arrependido A mulher a ponto de agarrar com mim De sexta-feira, hoje foi que eu vim voltar Ainda bebo pra tudo abeliz, aonde era que andava meu juiz Minha mulher tá virada no bicho Gastei o dinheirinho da venda, eu tô na parra desde sexta-feira A mulher não para de brigar, nem coragem eu tive pra ir trabalhar Gastei o dinheirinho da feira, eu tô rodado desde sexta-feira A mulher a ponto de me matar, meu Deus do céu, onde é que eu vou parar Sucesso meu parceiro Fernando Pisadinha, tamo junto Estourou papai De sexta-feira, ai que ressaca, eu tô arrependido A mulher a ponto de agarrar com mim De sexta-feira, hoje foi que eu vim voltar Ainda bebo a turdo abeliz, aonde era que andava com juiz Minha mulher tá virada no bicho Gastei o dinheirinho da feira Eu tô na parra desde sexta-feira Minha mulher não para de brigar Nem coragem eu tive pra ir trabalhar Gastei o dinheirinho da feira Eu tô roubado desde sexta-feira E a mulher ao ponto de me matar Meu Deus do céu, onde é que eu vou parar? Gastei o dinheirinho da feira Eu tô na parra desde sexta-feira Minha mulher não para de brigar Nem coragem eu tive pra ir trabalhar Gastei o dinheirinho da feira Eu tô roubado desde sexta-feira Minha mulher ao ponto de me matar Meu Deus do céu, onde é que eu vou parar? Ah, swing diferente! Aonde é que eu vou parar? Gastei o dinheirinho da feira, mulher! Chama no swing, rei no swing do HP Fomero, pesadinha, o rei dos paredões Chama, chama, chama! Estourou, papai! Pelo pinzeiro, o rei dos paredões É só no cheirinho da gasolina, hein? Meu carro velho que só anda turbinado Já tá todo espedaçado, só o som é que tá bom Pneu careca, latarinha e ferro Já dá mais pra essa mulherado O importante é o som Aonde eu passo, faço chama da tensão Uma coisa que eu não faço É andar de busão E é por isso que eu só rodo a gasolina Pra essa mulherada eu sou gostosão E é por isso que eu só rodo a gasolina Pra essa mulherada eu sou gostosão Quando eu chego no piseiro com cheiro de gasolina A mulherada dá, a mulherada dá em cima Alô, meu parceiro, a força é minha Tá bem, rapaz, gasolina é o preço que tá Tá encheu o tronco, tem que vender o carro Ha, ha, e chama! Pelo caralho, o rei dos paredões Só anda turbinado Já tá todo espedaçado, só o som é que tá bom Pneu careca, latarinha e ferro Já dá mais pra essa mulherada O importante é o som Aonde eu passo, faço chama da tensão Uma coisa que eu não faço É andar de busão E é por isso que eu só rodo a gasolina Pra essa mulherada eu sou gostosão E é por isso que eu só rodo a gasolina Pra essa mulherada eu sou gostosão Quando eu chego no piseiro com cheiro de gasolina A mulherada dá, a mulherada dá em cima Quando eu chego no piseiro com cheiro de gasolina A mulherada dá, e a mulherada dá em cima Quando eu chego no piseiro com cheiro de gasolina A mulherada dá, e a mulherada dá em cima Quando eu chego no piseiro com cheiro de gasolina Na mulherada, e a mulherada tá aí em cima Oi papai, se eu não era o prisa de um rei dos paredões Se você é meu parceiro Afonso Elias, quando é sol Tamo junto papai Estourou papai É a nota de duzentos que elas querem Quero o rei não apagar o fogo dessa mulher Essa é mais um sucesso do rei dos paredões Comigo o rei, comigo o rei, comigo o rei Deitaram a nota de cinqueta, não deu nada pra ninguém Sem ter mais o que fazer, apelaram pra disser Pra mostrar que é diferente, o rei vai mais além Com a nota de duzentos, agora não tem pra ninguém Deitaram a nota de cinquenta, não deu nada pra ninguém Sem ter mais o que fazer, apelaram pra disser Pra mostrar que é diferente, o rei vai mais além Com a nota de duzentos, agora não tem pra ninguém E é a nota de duzentos que elas querem E é a nota de duzentos que elas querem E é a nota de duzentos que elas querem Quero ver não apagar o fogo dessa mulher E é a nota de duzentos que elas querem E é a nota de duzentos que elas querem E é a nota de duzentos que elas querem Quero ver não apagar o fogo dessa mulher Essa é mais um sucesso, provoca em todos os paredões do meu Brasil Mais uma minha Deitaram a nota de cinquenta, não deu nada pra ninguém Sem ter mais o que fazer, apelaram pra disser Pra mostrar que é diferente, o rei vai mais além Com a nota de duzentos, agora não tem pra ninguém Deitaram a nota de cinquenta, não deu nada pra ninguém Sem ter mais o que fazer, apelaram pra disser Pra mostrar que é diferente, o rei vai mais além Com a nota de duzentos, agora não tem pra ninguém E é a nota de 200 que elas querem, é a nota de 200 que elas querem, quero ver não apagar o fogo dessa mulher Agora quero ver não apagar o fogo, é 200 conto, a opressão, só não era um brisadinha, o rei dos paredões E sai do peito Mais um sucesso, o rei dos paredões, respeita meu suílio e vai Meu parceiro Osirio Marrocos Club Tamo junto Olha tá vendo aquela nega, tá doida pra dançar Eu pego aquela nega, chame ela pra dançar Tá vendo aquela nega, tá doida pra dançar Eu pego aquela nega, chame ela pra dançar Eu digo pegue a nega e puxa a nega Arraste a nega pro meio do salão E pegue a nega e puxa a nega Arraste a nega pro meio do salão Eu sou raparigueiro, olha que eu sou namorador Um cara pegador, eu sou o rei da putaria Eu sou raparigueiro, olha que eu sou namorador Um cara pegador, eu sou o rei da putaria Eu digo pegue a nega e puxa a nega Arraste a nega pro meio do salão E pegue a nega e puxa a nega Arraste a nega pro meio do salão Eu digo pegue a nega e puxa a nega Arraste a nega pro meio do salão E pegue a nega e puxa a nega Arraste a nega pro meio do salão Vem! Vem pra tocar no baratão E pra cantar comigo eu convido ele Chega pra cá, Chicão do Piseu Anda papai Tamo junto com o velho pisadinha Tchaca, 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 isso é Chicão do Piseu Tá vendo aquela nega? Ela tá doida pra dançar Pega aquela nega e chama ela pra dançar Tá vendo aquela nega? Ela tá doida pra dançar Pega aquela nega? Ela tá doida pra dançar Eu disse peca nega, puxa nega Arrasta a nega por meio do salão Pega nega, puxa nega Arrasta a nega por meio do salão Eu sou raparigueiro, eu sou namorado Um cara pega a dor, eu sou o rei da putaria Eu sou raparigueiro, eu sou namorado Um cara pega a dor, eu sou o rei da putaria Eu disse peca nega, puxa nega Arrasta a nega por meio do salão Pega a nega, puxa a nega, arrasta a nega pro meio do salão Eu disse pega, 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 vai Eu disse pega a nega, puxa a nega, arrasta a nega pro meio do salão Tamo junto, maripisadinha! Valeu meu parceiro, chicão do piseiro! Tamo junto, papai! Tchaca, tchaca, tchaca! Tchaca, 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 estourou, papai! Atualizei de novo, papai! Seu mero pisadinha, o rei dos paredões Olha se tu não quer com nós, não tem miséria Dei meu contato em reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê? Você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela Ploque, floque nela No contato em reserva, bloque, floque nela No contato em reserva, bloque, floque nela No contato em reserva Chama, menino, estourou! Alô, turma da pisadinha! Rap, bloco, papai! Vai! Olha se tu não quer com nós, não tem miséria Dei meu contato em reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê? Você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela Ploque, floque nela O contato em reserva, bloque, floque nela No contato em reserva, bloque, floque nela No contato em reserva Sucesso com a papai todos os paredões do meu Brasil Na pegada do rei dos paredões Chama papai HP Estúdio, gravando tudo ao vivo É qualidade papai Atualizei de novo papai Céu rei dos paredões Respeitando a swing vai Comero pesadinha, diferente Comigo assim Comigo assim Esse tempo de correr atrás já passou E esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejo Tô me amando mais Veio a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer E se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Beijar E se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer E se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Beijar Oh, 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 oh Chama na pegada papai Comero pesadinha Oh, rei dos paredões Chama na pressão E esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejo Tô me amando mais Tô me amando mais Quando vê essa boquinha Quando vê essa boquinha Outra boquinha Outra boquinha Vem já Se prepara Oh, 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 oh Sai do bem, sai do bem, HP Estúdio Qualidade Estourou papai Estourou papai Estourou papai